O BDD na parede de um só de um jogo, em novação de dois, só a ideia de que o BDD é o que a gente fala que o BDD é o BDD que é o BDD, que é o BDD, que é o BDD, que é o BDD, fora o BDD, e todos os campanões de dois, que a gente tem a possibilidade de fazer o BDD, Obrigado. Obrigado.